Boa tarde, boa tarde, terceiro ano. Tudo bem? Aqui quem fala é a professora Lorena. Espero que vocês estejam todos bem, né? Que tenham aproveitado bastante as férias, né? Brincado, se divertido, né? Porque esse mês de férias serve para isso. Mesmo essas aulas nossas nesse formato remoto, né? Eu gravando vídeo, postando no grupo, mas vocês também, a gente exige também de vocês, né? Que façam atividades, acompanhem, né? Que vejam os vídeos e aprendam. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante as férias, brincados e divertidos e que todos estejam saudáveis, né? A família, todo mundo com muita saúde, para a gente retornar e quem sabe vencer esse vírus e a gente voltar para as salas de aula, né? Então, por enquanto, agora, vamos seguir as nossas aulas com as videoaulas, tá bom? E espero aí o comprometimento de vocês, de toda a família, para a gente conseguir fazer as atividades que vocês aprendam durante o semestre, tá? Essa semana não vai ter atividade impressa, tá bom? Então, nós vamos fazer as atividades focadas nos livros que temos, que vocês pegaram na escola, tá bom? Então, todas as atividades estão pautadas aí nos livros de vocês, tá? Então, vou fazer os vídeos, postar alguns vídeos para vocês acompanhando do livro, tá bom? Então, primeiro, vou soltar o vídeo para vocês, de uma música, e eu quero que vocês me falem aí o que que vocês acharam do vídeo, gostaram do vídeo, o vídeo é bacana, né? O vídeo fala sobre o quê? A música fala sobre bondade, né? E o que que essa palavra significa, né? Essa aula agora é uma aula de QVAE, né? Que a gente traz esses valores, e aí eu pergunto para vocês, o quê? O que significa bondade, como a gente pode ser bondoso, né? Então, bondade, por exemplo, a gente pode exercer, né? Exercitar ela quando a gente ouve uma pessoa com atenção, né? Eu tô aqui falando para vocês, né? dedicando meu tempo a esse vídeo, e vocês vêm e assistem o vídeo com carinho, né? É um tipo de, de um momento de vocês exercer a bondade, ou quando o vovô, a vovó está falando, né? E, geralmente, eles falam mais devagar, e vocês têm o quê? Tenha paciência, bondade de ouvi-los, né? Ouvir uma pessoa falar, né? Com a escuta. Então, isso é exercer a bondade, tá? Cuidar com amor e ternura de quem, né? De outras pessoas, de pessoas amadas, dos animais, né? Então, isso tudo vocês estão praticando aqui, a bondade, né? Também se colocar no lugar do outro, né? Essa época que já tá aí, tá vendo? Eu tô toda agasalhada, aqui em casa tá bem frio. Então, a gente se colocar no lugar do outro, né? Nós sabemos que tem várias pessoas que, em situação de rua, né? As pessoas que moram na rua por diversos fatores, né? Então, essa não é a hora da gente julgar. É a hora da gente ter bondade no coração, entender e tentar ajudar do jeito que a família puder, né? Então, isso, todas essas formas que eu falei, são o quê? São, vocês vão estar expressando o quê? A bondade, tá certo? E lá na música, eu falo o seguinte, ó, até anotei aqui pra falar com vocês. Se a bondade te seguir dentro do coração, né? Então, eu já falo pra vocês, pra você deixar a bondade seguir dentro do coração de vocês, tá certo? Então, vamos lá, vamos... Já que nós estamos falando tanto sobre bondade, então vamos revisar aí o que a gente já viu no semestre passado sobre substantivo e adjetivo. Lembram? Então, ó, o que é bondade, né? bondade é a qualidade de uma pessoa que faz o bem, que é generosa, né? É o quê? É a qualidade de quem tem a alma nobre, generosa, né? Que naturalmente, né? É inclinado a fazer o bem. Então, a pessoa naturalmente, ela tende a fazer o bem, né? Entender as pessoas, né? Então, bondade é isso, a qualidade da pessoa que faz o bem. Vocês são bondosos, né? Depois vocês me respondem lá no privado, tá bom? Então, ó, mas aí nós vamos lá pro português e revisar aí o que a gente viu no semestre passado. bondade, né? O que que essa palavra, ela é lá no nosso português, na nossa língua portuguesa? Ela é um substantivo. Por quê? Quem sabe aí por que ela é um substantivo, né? Ela é um substantivo feminino, né? Bondade, né? E por quê? Porque ela dá nome a esse valor, né? É esse valor que nós temos. Então, ela nomeia esse valor, né? Eu me chamo Lorena, né? Lorena é o quê? Um substantivo, né? Nomeia a minha pessoa. Então, se a gente nomeia esse valor, né? Chama bondade, é um substantivo, tá? Então, o substantivo, lembra? Os nomes dos países, os nomes das pessoas, são substantivos próprios, né? E tem os substantivos comuns que nomeiam objetos, né? E várias outras coisas. E aí, se a gente fala que a pessoa é bondosa, ela já passa a ser o quê? Um adjetivo. Por quê? Porque é da qualidade. Vocês entenderam? Porque bondade é o nome que se dá ao valor, é esse valor. Então, também isso. E o bondoso é o adjetivo. A minha mãe é muito bondosa, né? Todos os anos ela doa cobertores para os projetos das igrejas, né? Que tentam agasalhar as pessoas em situação de ruim. Então, quando eu falo que a minha mãe é bondosa, tá vendo que eu tô dando uma qualidade pra ela? Então, nesse sentido, bondoso é um adjetivo, porque tá dando qualidade, tá certo? Aí, nós temos diversos adjetivos, mas aí, no caso, nós estamos vendo sobre a bondade, né? Que a gente viu lá na aula, na musiquinha, no início da aula, tá bom? Então, falando sobre isso, nós vamos para as atividades do livro, tá? Durante essa semana toda, nós vamos fazer as atividades do livro, tá? Então, vamos lá. Vamos ler esse texto aqui com vocês. É a página 41, se não me engano. Deixa eu só ver aqui no celular. É isso mesmo? Tem a página 41, tá? Bora lá, ó. Bom, você consegue imaginar um lugar onde as coisas sejam de um modo muito diferente do que você conhece, né? Você conhecerá uma história, tô narrando pra vocês a história que vocês vão ler, tá bom? Então, vocês vão conhecer a história em que personagens, animais e objetos estão fora da ordem que normalmente são vistos. Uma personagem que você vai conhecer, atravessa um espelho e descobre que tudo parece estar ao contrário, né? Então, pensa você chegar num lugar e tá tudo de cabeça pra baixo, tudo ao contrário. Há diferentes maneiras de ver as coisas no universo fantástico dos textos. Que tal passar para o outro lado de lá e ver o que acontece, tá? Então, isso é o que vocês vão ver e tentar perceber no texto que vocês vão ler. Estão vendo essa figura aqui de um gatinho, né? Ele tá espelhado? Como que vocês acham que esse gatinho tá... A figura dele tá representada? Vamos observar, né? Ele tá olhando no espelho? Isso aqui é uma janela, né? Não sei, né? Então, observe bem porque o texto vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, na hora que vocês forem ler o texto, a atividade vai ser vocês fazerem a leitura do texto. O texto tá na página 42 e 43, vocês vão fazer a leitura, né? Quem tiver dificuldade, pede um adulto, uma pessoa pra ajudar vocês a fazer a leitura. Circulem o que vocês acharem importante no texto. Pra depois vocês responderem aí as atividades da página 44 e 45, tá? Então, observando, voltando aqui a essa foto do gatinho, né? O que vocês acham? Essa imagem do gato, ele tá de frente? De frente pra quê, né? É o que eu falei, parece que ele tá de frente com um espelho, com uma janela de vidro, né? Alguma coisa assim. Então, por que a imagem dele aparece duplicada, né? Ele tá vendo que ele tá em duas, né? Então, é o que? Reflete aqui, ó, o rostinho dele aqui no vidro. É o que eu vejo, né? E vocês? É o que vocês veem? Vocês acham que as coisas ficam muito diferentes quando vistas por meio de um espelho? Por quê? Né? Porque quando a gente vê pelo espelho, fica diferente, né? Igual essa imagem minha aqui, ela tá invertida, né? Então, o espelho geralmente ele inverte a nossa visão, né? Às vezes a gente até assusta quando tá de frente pro espelho por isso, tá bom? Então, vocês vão fazer as atividades do livro da página 44 e 45, mas vocês precisam ler aqui, ó, antes disso, o texto da página 42 e 43, tá? Então, a interpretação de texto, leitura, vocês têm que fazer muita leitura, tá? Pra gente ficar craque na escrita e na leitura. Daí vocês respondam no livro mesmo, na página 44 e 45, e enviem as fotos pra professora, tá bom? Então, essas são as atividades de hoje, né? Nós aprendemos aí o que é adjetivo, substantivo, e também fizemos a leitura aí sobre o texto, né? Não o texto em si, o texto vocês vão ler, tá? Então, eu aguardo as fotinhos de vocês com as atividades respondidas da página 44 e 45, tá bom? Então, vamos lá, retornar com gás, com muita alegria, né, pro aprendizado, tá certo? Se vocês precisarem de e-mail, é só chamar no privado, que a prof tá lá, tá bom? Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde e até amanhã.